Fiz os dois cortes no outro lado, agora Tô fazendo o passo Fazer o passo pra dar acabamento Mas antes de eu dar acabamento Tem saída d'água pra fazer E essa terra aqui pra nós lidar com ele Vai que tem mais esquisito Isso aqui vai comer a hora de serviço, tá? Olha Tudo aleijado Tirar aquela leira ali, ó Se não, a água fica tudo aqui dentro E já choveu, aquela beirada ali tá moiada Olha lá, tem água lá Trabalhar o mais longe possível Se cair lá embaixo ali, a gente tá lascado Tá mole Se eu tivesse passado as esteiras Pelo menos beirada pra me adiantar o seu lado Tinha me ajudado, mas ele não passou Só me pôr o material mesmo aí e caiu fora Só que também eu não vou falar nada Porque a máquina tinha quebrado o rolete E ele tava trabalhando só com esteira, velho O cara é guerreiro Ele já trabalhou demais Demorou uns dez dias pra chegar os roletes E ele continuou o serviço, mesma coisa Só com um lado Então tá de bom tamanho Eu vou Fechar o passo Aí eu mostro pra vocês Isso aqui é uma saída de água Só que já é uma saída de água velha, tá vendo? E esse equipamento que eu tô aqui Não tem bloqueio manual Então se eu deixá-la muito pensa Eu vou perder tração pra voltar pra trás E eu não gosto de trabalhar, penso Eles entraram com a Recavadeira aqui Colharam um monte de terra perto E aí ficou estranho O que que acontece? Vou pegar essa parede aqui Vou deslocar a lama Vou baixar ela mais Pra máquina entrar aqui, ó Isso Fazer o contorno lá Pra não ficar penso E eu vou cortar tudo o arnalho Que uma saída de água boa Ela é cortada por dois lados Por décadas Esse corte já de um lado Só o barranco cai dentro E acaba tampando Eu vou trabalhar Primeiro Porque eu vou ocupar muitas mãos Meu suporte teve fim, sabe? Esqueci ele aqui do lado Ele foi pra Pra revisão da máquina Perdi o suporte Mas não tem problema não O dois lados arrumam outro O problema É arrumar outro igual aquele, né? Já tava fazendo o vídeo igual Vibrava um pouquinho Mas filmava bem Aí eu vou fazer aqui Quando tiver mais suave Eu continuo Fazendo a saída d'água Sem ficar com a máquina pensa Observe que a ponta da lâmina Tá no meio da balança A máquina tá com a lâmina deslocada No primeiro furo Vai levantar aqui Aí você vai Regula a profundidade do corte Estão deslocamento Aqui tá bom Agora eu tenho que Levantar a lâmina Voltar pra trás Girar ela pro outro lado Olha lá Olha o corte O pneu fica Um de cada lado da bala Você não fica com a máquina Com a roda na bala Não é outra lá em cima Quase tombando Machuca todas as costas do operador Assim ó Você trabalha Com a máquina nivelada Vou voltar lá E já gravo de novo Tem que sair d'água E já tá mole Lembra que eu falei Da chuva mais cedo? Já tá mole Mas pouca chuva já era E só reto Mas é isso Estamos terminando o trecho Rapaz Eu peguei uma saída de água ali Difícil de fazer E limpou a área da estrada As mares da estrada E fez uma leira Uma distância única E passou na ponta Da saída d'água Até voar tudo E aí Já tem chovido bastante E aí a água Não saiu da estrada É um barro dentro E eu sofri Tá? Mas não pode deixar Sem fazer Porque se não Morro desse aqui Se não fazer a estrada Da água ali Ela acaba tudo Aí a primeira Tá feita Olha ela aí É um barro dentro E aí Não faz E aí 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 A segunda está linda. Está vendo o tanto que já está molhado? A terceira está aqui. A terceira ou a quarta, até me perdi já. Do jeito que ele vem com a leira, da limpeza lá, passou na ponta dela, isso deu um trabalho. Aí já está feito. O que é que acontece? Agora é 2h40. Quando eu vim agora, os dois quilômetros estão prontos. Normalmente eu vou começar os outros dois, as três. As três até as cinco e meia, vai dar para fazer quase a metade. De encostar e levantar lá. Olha o outro. O outro trecho lá é corredor, não tem tanta saída de água. Mas vai ser mais suave. Então hoje eu não vou conseguir bater os três. Mas amanhã passa, porque daí amanhã eu já começo o dia com dois quilômetros. Bem adiantado, né? É isso aí, o serviço é isso aí. Tem dia que é de desloche. Tem dia que é de rosca. É por aí. Hoje eu peguei um aterro lá atrás, bem complicado. Já ajeitei ele. Deixa eu lembrar quando eu chegar lá, eu vou gravar aí para vocês verem. E é isso aí. Vou virar naquela ponte ali. Depois eu mostro lá o aterro. Aí o aterro que comeu o meu dia, foi ontem, meio dia não. Foi meu tempo. É isso aí, ó. Ficou tudo bagunçado. Muita ignorância. Como tudo está do saco, a botar o ângulo dentro é o trabalho. Mas está feita. Olha aí, o danado. Só passar aquele castalho e pronto. Já ficou o problema. Mas isso é um chocolatão duro, não é? É doido. E nas águas, isso aqui molece tudo. Esse vídeo é um troço. Vai dar. Vou terminar ali para mim. Passar a ponte caindo. Vai dar para o outro lado. Puxar o outro trecho. Beleza? Tá. Tchau. Tá.